Salve galera, aqui é o Tube na área para mais um vídeo. Seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui, viu? Se gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações, você não perde nada que acontece por aqui. Tem vídeo quase todos os dias, então se você ativar o sininho, o YouTube vai avisar você dos vídeos e lives que nós temos aqui no canal. Nesse vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre novidades que estão chegando essa semana aí no Free Fire. A Garena já liberou para nós a notícia de que vai acontecer, finalmente, nessa atualização aí, um modo novo bem top, que é o modo 4x4. Aquele modo de enfrentamento de dois squads. Ele é parecido com o Counter-Strike. E se você quiser saber mais sobre esse modo, assiste essa gameplay que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Há também o link desse vídeo que eu fiz aqui no canal mostrando como é que funciona. É bem top. Assiste esse vídeo para você entender como vai funcionar o novo modo Counter-Strike aqui no Free Fire. A Garena também está lançando algo bem diferente. Isso aqui é novidade. Isso aqui eu não sabia. Fiquei sabendo hoje. E agora, na nova atualização, vai vir liberado aí um modo novo de você conseguir os loots. É, pegar as coisas aí no jogo através dos emotes. Nas paredes vão aparecer algumas dancinhas. E se você tiver um emote dessa dança, você tem condições de pegar muito mais coisas através da dança. É só você parar em frente à parede com o desenho do emote e fazer uma dancinha que você vai ter automaticamente loot disponível para você. Não está dando novidade? Então deixa o like aqui no vídeo. Não esquece, ok? E para finalizar, eu quero aqui mostrar para vocês uma coisa que a Garena precisa tomar rapidamente providência, que é contra os hackers, galera. A comunidade está muito brava com isso porque, infelizmente, todo final de temporada, as ranqueadas ficam insuportáveis. E agora até as salas personalizadas também estão sendo invadidas por esses hackers. Essas pessoas que não sabem jogar e ficam inventando essas coisas aí para estragar o jogo e a brincadeira dos outros. Ontem, em uma live minha, quem estava participando viu aí, esse hack fez muita raiva na gente. Destruiu a nossa sala fazendo muitas kills aí através de roubo, né? Atravessando parede, com carro, a pé. Ele acabou me matando também numa partida, ainda bem que não era ranqueada, era dentro da sala. Então esse hack aqui criou muito tumulto, muita raiva mesmo na galera. E a Garena precisa tomar providência sobre isso o mais rápido possível, galera. Porque está insuportável, estragando muito o jogo mesmo. Então deixa aí nos comentários se você já deu de cara com um tipo de hack diferente desse que eu estou mostrando aqui nesse vídeo. Ou se você já foi vítima dele mesmo. Então vamos aí denunciar para que esse jogo continue sendo um jogo legal e divertido, ok? Eu quero parabenizar agora, finalizando esse vídeo, todos os pais. Hoje é dia de os pais, né galera? Então você que tem o seu pai, você que não tem. Mas tem aquela pessoa que cuidou de você e que cuida. Feliz dia dos pais para todos vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês aí. E abrace mais, beijo mais. Fala eu te amo aí para essa pessoa que com tanto amor e carinho cuida de você e faz o possível e o impossível para te ver feliz, ok? Eu vou ficando por aqui, te aguardo nos próximos vídeos e nas lives. Beijo, beijo e tchau! Tchau! Tchau!